O General Kratos? No Gauravó E2 tem esse skin do Kratos General É difícil pra caralho, ele toma dano pra porra Não dá dano nenhum É muito difícil, é muito difícil Tirar esse negócio aqui do mapa Marcando aqui Isso aí Perguntou que o Kratos fez uma esputaria nos jogos anteriores Aí ele virou pai, como foi isso? Não, não tem nada a ver com as esputarias dos jogos anteriores É que ele veio pra esse reino aqui Isso aqui é a mitologia nórdica, né? Daí Ele se envolveu Ele se envolveu com a mulher dele aqui E teve o Atreus Eu não entendi tão bem muito isso, na verdade Eu não sei o que vai acontecer amanhã Mas se hoje for a nossa última noite Eu gostaria de passar por ela sentindo algo além de ódio Pode me contar uma história sua, bobinha? Nada me faria mais feliz Quem sabe uma dança Mas acho que eu perdi o jeito Ai Mas meu bem Eu não conto história bobinha São as únicas que você sabe contar Se é você que diz Daí a mãe do Atreus Teve um monte de Teve um monte de segredos Que nem o Kratos sabia Daí eles descobriram um monte Daí tem que ver o jogo, né? Tá depositando aí O É O que é isso? O homem tem que descansar, não é velho? Posso dormir aqui hoje? O homem tem que descansar, não é velho? O homem tem que descansar, não é velho? Vamos, bebê, vamos Será que vai ter o amanhã? Será que o amanhã vai existir para essa família? Havia um velho homem, um lenhador de um vilarejo Toda noite ele carregava madeira nas costas e entregava para o seu povo Nossa, a voz do Ricardo é muito gostosa, velho, que homem Nossa, a dublagem do Ricardo não tem... Ele derrubou as toras Porque não aguentava mais o peso Eu também criticava Sim E aí? O homem chamou a morte para vir até ele E quando A morte chegou Ele... Ele... Eu estou falando da dublagem, mano A dublagem dele é muito gostosa, velho Ele é um ótimo dublador, mano A voz também Não que a voz não seja gostosa Mas a dublagem é excepcional, né? Ah, não Já que eu estou fazendo live na Twitch também, né? Daí... Pô, Mara, daí você me quebrou Pra ver a única que entendi o meu senso de humor refinado Poxa Ih, estou no sonho Nossa, estou deitada na cadeira já, velho Essa daí é minha esposa O meu pedido te incomoda? E morreu Eu sempre vejo ela nos sonhos A morte É uma parte natural da vida, meu bem Só quero estar preparada pra quando chegar a minha hora Nós, mortais, temos que fazer essas coisas Fico feliz por me ajudar com isso Fico feliz por me ajudar com isso Uma pira funerária Hum Eu teria escolhido outra coisa Ah, é? Na minha terra sepultamos os entes queridos Me deixaria presa na terra por toda a eternidade? Ficaria perto de mim Ah, que lindo Meu corpo apodrecido reconfortaria você É? Toma, otário Nossa, que louva, velho Imagina, mano O corpo todo decomposto Daí tá lá o O cara do lado Hum Foi diferente Em circunstâncias, sim Mas não em propósito Hum Está se preparando pra um futuro distante Há muito tempo à frente Eu quero um futuro melhor Que vai existir sem mim Seja lá quanto for Pra você E pro nosso filho Nem manchou ele Nem manchou ele Vem Vem A sua ausência A morte sempre leva quem amamos E nós amamos E nós amamos Apesar do inevitável Abrimos nossos corações pra isso Quando a pira se apagar E você recolher minhas cinzas Espalhe-as do pico mais alto dos reinos Você deve fazer isso por mim A dor da perda Prova que amou de verdade Abra seu coração pro mundo como abriu pra mim E você vai achar uma razão pra seguir em frente E você vai achar uma razão patativa E a de A de A de A de A A A A A Ele foi desmoralizado 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 Depois de tudo isso Pôde deixar Peraí, deixa eu ver que ele trai Ele... Não posso falar, mano Acho que eu tô com sono Tá bom, né? Ah, ela é muito fofinha, mano Foi uma petição de 2018, se não me engano Pro bambam do Blau Kratos aqui no BR Entendi General Senhor General General Senhor General 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 Ai ai, tá acabando, mano, tá acabando Eu vim pra essas terras Pra fugir do passado Começaram uma vida nova Olha a Loi Não posso mais me esconder Eu não quero essa guerra Já sofremos demais A profecia não nos guiou até aqui E nem vai vencer essa batalha Guerras são vencidas por quem está disposto a sacrificar tudo Se esse é o custo da vingança Que assim seja Nossa senhora Nossa senhora Os reinos já sofreram demais Não importa o preço Isso acaba Hoje Se eu pudesse ser consumido por chama Só pra incinerar o Odin Nem hesitaria Faria isso sorrindo e com todo prazer Pelo Brock Na hora Saia É Você Comprior Logo A Uma Para A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso! A torre de Musnelhaen caiu. E se agora o Odin for atrás de Niflhaen? Querem deter o Ragnarok. Vamos parar as máquinas de guerra. Não é um bom começo. Espera. Não temos tempo. Eu sei. Só espera. Oxi. Oxi. Um, dois, três, sigam. Atreus, Freya, comigo. Cuide das laterais. Vamos às máquinas de guerra. Meu Deus. Vamos, vamos, Freya, vamos. Vamos. Desgraça. Vamos, 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 vamos. Nossa senhora. Ainda, meu Deus. Putz. Pararam os lobinhos. Meu Deus, será que... Caralho, Angry Bird. Cuidado. Qual o próximo plano? Não temos outro plano. Nosso foco ainda é as máquinas de guerra. Vamos até a falha atrás da forra de Aska. Senhor Ragnar, é a nossa única chance de derrubar o muro. A falha de Rindor disse que só o Sur sabia usar. Quero que eu esteja errado. 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 Mano, eu errei. Puta que pariu. Eu odeio esse bicho, mano. Caralho, velho. Eu não consigo pegar a vida, mano. Cuidado, você está cheio de bifrost. Todas. Vamos dever até usar isso no lugar dele. Eu peguei alguma coisa na última vez que eu joguei isso aqui, que ia me ajudar pra caralho. Eu já usei o voo não, eu já usei e não posso usar mais. Eu já usei, não posso usar mais. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mano, não adianta Não adianta o tanto que eu me esquivo E o cara sempre vai me acertar, velho Caralho, até entrou A saliva na minha garganta Ai, ai Tomei, atrás de você Tomei, atrás de você Meu Deus, mas tá se arrombado Pelo amor de Deus, é a vida dele, mano Caralho Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Caralho Meu Deus, caralho, que da hora, mano Mano, o Thor lá, brigando Meu Deus, a serpente vai morrer Mano, olha isso, que da hora Meu Deus, ela vai morrer, mano Não, mano Ah, velho Ah, não, ela tá, velho O elo do Zenheriá com o Valhalla Vou rompê-lo com as minhas irmãs Valhalla Ainda nada dos anões O Singri não vai decepcionar, vamos confiar nele Junte quem puder Vamos para a torre de Sword of Hire Caralho Cuidado, você tá cheio de necrosta O cavaleiro segura O cavaleiro segura O lado direito Meu Deus Cuidado, atrás de você Ui Ele só vai chegar no tempo mais importante Você vai ver Tem arrombado que tá me cuspindo fogo, velho Cadê isso, ô merda Sai Toma Caralho Caralho Que? Que? Que pariu, velho Eu nem vi a Engie Bird, mano Será que ela morreu? Não, claro que não Os anões chegaram Muito bom, Singri Tá, é só o Singri Singri Antes de fazer isso Temos que o sol atrapalhar Corra, velho E depois os anões vão invar a bagunça dos gigantes Esse bicho é muito chato, mano Nossa senhora Meu Deus, a música não para, mano Tá dando muito mais tensão Olha ele Caralho Finalmente apareceu, hein Nossa senhora Você não vai mais usar a gente Nossa Nossa Mano, o Singri tá com o olho vermelhaço, velho Quem são eles? Midgardianos Odin acolheu eles Mas não deviam estar aqui Não são soldados Odin convocou eles para morrer A guerra É vencida Por aqueles dispostos a sacrificar Tudo Tudo Tá fazendo o que? Filho Escute bem Caralho, velho Você sente a dor deles Porque você é assim Então nunca Sacrifique isso Por ninguém Eu estava errado Estava errado Estava errado Abra o seu coração Abra o seu coração para a dor deles É o desejo da sua mãe E o meu também Caralho Caralho Hoje Seremos melhores Mas O que a gente faz? Você viu o tamanho daquilo? Acho que vamos vencer Não nos matarem Antes Por que você parou? O Ragnarok está aqui O Odin está bem onde nós Vamos deter Odin Mas não viemos aqui Para sacrificar inocentes Nós vamos romper o muro Na falha de Rintor Com que exército? Eu e o Atreus bastamos Isso é suicídio Talvez Mas vamos morrer buscando justiça Não vingança Essa arma pode abrir a falha? Só tem um jeito de saber Vocês Levem aquelas pessoas para onde acharem mais seguro Pode deixar com a gente Eu e a Freya Vamos tentar Desacelerar o Ragnarok Antes ele estava controlado Então tentei conversar com ele O Ragnarok Não vai escapar Mas se escapar Eu juro que Eu sei Falk! Não! Não! Proteja ele! Eu vou ajudar Kestmer preso E encontro você na falha Vai! Vai, Atreus! Ai meu Deus! Meu Deus! Tchau!